Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês pela primeira vez o jogo chamado Downhill Domination, que nem vocês estão vendo aí na tela. É um jogo de ciclismo, é um jogo de bicicleta. Pelo que vocês me falaram hein gente, é um dos melhores jogos de bicicleta já lançados, se não o melhor. Então assim, a pressão que colocaram em cima do jogo foi muito grande. Aparentemente, isso aqui é muito nostálgico pra muita gente, muita gente jogou na época. E eu aqui nesse vídeo vou conhecer pela primeira vez, eu não sei como é que é o jogo, tá pessoal? Mas temos aí o... É o que, eu tenho que selecionar o... O personagem, é isso né, eu tenho que selecionar alguém. Então temos aí o Cosmo, a Mai ou o Mei, temos aí o Ajax, Joni ou Joni, Kalulu ou Kalolô, T-Bag, E aqui já são bônus né, são extras que eu não tenho ainda. Legal, eles estão esculpidos aí no... De rocha né, esculpidos na rocha, como se fosse uma pedra, uma estátua. Bem, eu vou selecionar o primeiro gente, é isso, vamos ver como é que funciona isso daqui. Acabei selecionando o primeiro personagem, já gostei dele que ele gosta de futebol ó, legal. Começar novo jogo, é isso mesmo. Agora, o que que eu vou jogar aqui, pessoal? Eu não conheço o jogo né, fica difícil, acho que eu vou jogar uma corrida, quem sabe. Né? Mostrar pra vocês uma corrida. Ó, esses menus já são muito loucos né, já posso dizer pra vocês que são muito doidos, porque tipo assim... É legal que o jogo apresenta justamente o personagem que eu escolhi, isso é bem interessante né. Ó, dá pra fazer upgrades, não agora ó, aparentemente não tem como, porque eu não tenho dinheiro, não tenho nada, acabei de começar no jogo. Mas ó, dá pra selecionar a nossa bicicleta, olha só que legal. E muda em tempo real ali embaixo, olha. Então dá pra ver como é que fica. Ó, nem sei com qual que eu vou usar gente, eu vou usar essa daqui ó, acho. Eu achei mais legal. Aí aqui ele muda a roupa, olha só que maneiro. Tá, eu só tenho duas opções, acho que eu vou selecionar a primeira, que é o azul. E aí aqui a cor da bicicleta, olha só que maneiro, caramba. Poxa, o jogo é todo detalhado né. Legal essa customização, é básica a customização, não vou dizer que não é básica. Mas é uma customização bacana né. Eu acho que eu vou deixar ela branca gente. Eu não sei o que vocês acharam ó, esse branco aqui é legal ó, pra colocar. Ou se não eu colocava azul, pra combinar ele com a roupa dele né. Mas acho que eu vou deixar branco. Pronto. Ó! Falam pra vocês que o menu é doideira, é muito louco. Ó, isso aqui é o que? França, México? Será que é isso? Itália? Ali tá dizendo Italian Alps. Os Alps italianos. Eu não sei o que que indica pessoal, o que que é FR, MX e TD. Eu cheguei a pensar que MX seria México, mas aparentemente não tem nada a ver. Ó, aqui já é outro local ó, em Utah. Aí aqui é na Itália. Tá, eu vou jogar aqui na Itália então. Vamos aí na primeiro, no primeiro cenário que o jogo nos oferece. Aí dependendo como for, é, eu não sei qual que é a duração da corrida no caso, não faço nem ideia. Eu nem vi se tinha como configurar algo. Mas dependendo como for, eu mostro pra vocês outra pista depois né. Mas ó, o jogo já dá pra observar que é bonito, sabe, olha só. É uma, uma senhora montanha, a gente deve descer ela né. Deve ser uma corrida maluca assim. Ó. Legal que tem alguém, a gente tem uma ampla visão do que que a gente vai disputar. Agora tem que aprender a jogar né. Ó, se eu deixar o X pressionado ele acelera mais, ó, acho que é isso. Ai, eu vou cair. Ah, ele volta, beleza. O caramba tinha caído feiosamente ali, não. Ó, boost de adrenalina, como é que eu uso isso, será? Ué, o personagem soca, gente. Ó, que doideiro. O quadrado soca pra esquerda, o bola soca pra direita, é isso? É isso mesmo. Ah, eu pego o boost, ó, ele automaticamente equipa o boost. Olha só, ele fica super rápido. Ó, agora eu cheguei aqui nos demais ciclistas, ó. Agora a gente tá disputando. Caramba, muito legal, gente, o jogo, hein. Mal joguei, mas muito interessante. E se eu socar alguém, se eu tentar socar alguém que tá competindo com a gente aqui, será que a gente é punido ou acontece alguma coisa? Ó, é porque ele consegue socar mesmo. Deve ser muito doido você socar alguém, né? Gente, tá tocando uma música aí no fundo. Eu não sei, eu tô com receio daquilo ali da direitos autorais, é por isso que eu vou desligar, tá, gente? Eu nem sei o que eu fiz aí com o vídeo. Eu não sei nem se eu vou conseguir postar sem direitos autorais, porque até então eu tava tocando música. Mas vamos ver, né? De qualquer forma, eu desativei. Se alguém souber comentar se essas músicas têm direitos autorais ou não, comente aí. Caramba, eu caí feio pra caramba. Gente, tem como pular, não é possível. Ó, tem como socar de maneiras diferentes também, ó. Caramba, pessoas andando na montanha, eu tô batendo nelas. Que jogo maluco, gente. Ah, dá pra pular assim, ó. Eu deixo o R2 pressionado e depois eu solto. Ai! São grossos, viram? Muito doido o jogo. Muito doido. Tipo, obrigado a todos aí que me sugeriram. É um jogo bem divertido mesmo. Tipo, é muito doido ele, né? É um jogo completamente maluco. Foge bastante da realidade. Primeiro que a montanha nunca acaba, vocês estão percebendo isso? Que eu tô caindo já faz um tempão. E a gente simplesmente não... Não acaba a coisa? Ó, a montanha é infinita, gente. O que que tá acontecendo? Agora eu tô em segundo. Tava em primeiro, eu tô pra segunda. Mas assim, é um jogo bem fantasioso. A forma como eu bato, né? As pessoas como eu desço de bicicleta. Aqueles turistas ali, né? Aquele pessoal escalando a montanha, subindo a montanha, fazendo caminhada. E dá pra gente bater neles. É um jogo que dá pra ver que é bem errado, né? Em vários sentidos. Tipo, aí... Ó! Vocês viram? Eu acho que eu consegui chutar o... O ciclista que tava ali atrás da gente. Que doideira, né, pessoal? Ó! Dá pra bater em quem tá subindo na montanha também. É um jogo bem divertido, sabe? Eu imagino... Ó, agora que eu entendi. Eu tenho como trocar pra soco. Ó, agora eu tô com um soco, por exemplo. E aí tem algum botão que eu aperto. Não sei qual, certo? Que eu equipo chute. Então dá pra intercalar entre chute e soco. Ó, interessante, né? Tem que tomar cuidado pra não cair. Ó, ele fez uma manobra. Poxa, eu queria saber da manobra, gente. Tá, dá pra fazer manobra com analógico. Acabei de ver isso. Por exemplo, eu tentei empinar. E ele empinou. Então eu imagino se eu pegar bastante altura, eu consiga fazer um 360. Imagino eu que deve ser possível. Não deve ser fácil, mas deve ser possível. Agora, eu não sei quem é vitorioso. Se eu quero uma corrida, mas... Quem é que ganha? É quem faz mais manobras? Quem faz mais pontos? Ou quem, de fato, termina em primeiro, sabe? Quem que deve ser o vencedor aqui da coisa? Olha só que legal. Começou a chover, né? Caramba, gente. O jogo é muito maluco. O jogo é muito maneiro. Maneiro mesmo. Que isso? Tá pegando fogo? O que tá acontecendo? São uns raios batendo nas árvores, né? As árvores ali estão fazendo papel de para-raio, basicamente. Ó, já tô em segundo. A pista é enorme, pessoal. Que doido, né? E é legal porque é uma corrida que não tem voltas. Ela é uma volta só. É uma pista enorme. E é isso. Não tem voltas no sentido que não tem como você retornar pra parte de cima da montanha, porque você tá descendo de bicicleta. Então é uma ideia bem diferente de jogo. E é uma ideia bem legal, poxa. Poxa, eu imagino que, por exemplo, pra pessoas que gostam de bicicleta, por exemplo. Isso aqui deve ser extremamente divertido. Deve ser muito maneiro. É porque, tipo, no caso... Eu não sou muito bom com bicicleta. Nunca fui. Mas pro pessoal aí que é bom na vida real, que gosta da coisa, deve ser muito legal. A pessoa ser conhecedora das manobras e tal. E jogar isso aqui na intenção de fazer essas manobras, sabe? Deve ser bem maneiro. Olha, a gente vai acabar, hein? Ai! Eu tentei acabar com o estilo e não deu, né? Mas tudo bem, eu cheguei em primeiro. Jogo muito legal. Poxa, muito legal mesmo. Obrigado aí a quem me recomendou. Realmente, muito maneiro. Ó, e aí? Eu fiquei em primeiro. Tudo bem, eu sou o Cosmo, né? O que que deu, afinal? A gente ganhou dinheiro, afinal. Agora que eu me dei conta disso. Eu ganhei 264 dólares. Aí eu imagino que daria pra comprar melhorias, quem sabe, né? Ó, dá pra mudar. A pista, o local, daqui mesmo. Eu vou colocar em Utah. Pra gente ver como é que é o cenário em Utah, então. Mas não é um jogo legal? Não sei se vocês conhecem. Comentem se vocês conheciam ou não esse jogo. Mas, poxa, tá de parabéns mesmo. É um jogo da época do PS2. Super bem feito. Bastante divertido. E a real é que eu tenho que procurar mais jogos nesse estilo. Eu acho que o PS2 tem vários jogos assim que são bem legais. Da mesma forma que há esse jogo aqui de bicicleta, de ciclismo. Eu, por exemplo, imagino que deve ter jogo de snowboard, por exemplo. De PS2. É porque eu não conheço, mas eu imagino que tenha. Devem ter jogos interessantes também de skate, por exemplo. Então, é questão de procurar pra trazer aqui pra vocês. Pra mostrar pra vocês como é que são esses jogos, né. Ó, a propaganda aí do Dirt, ó. Que é... É outro jogo... Dessa mesma empresa que fez esse jogo, inclusive, né. É por isso que eles estão fazendo propaganda. Propaganda do Ebay ali, ó. Propaganda do Ebay. Quase caí, mas fiquei em pé, hein. Quase, 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 deu tudo errado. Ai, tentei pular. Eu não caí, hein. Não caí, não sei nem como ali, ó. Não caí ainda, hein. Tô mandando bem nesse sentido. Olha só, a descida é muito legal, gente. Cenário completamente diferente. Isso aqui é um... Tem bodes no meio do caminho. Que legal. Esse aqui é um cenário bem mais de terra. Terra mesmo, né. Não caí nunca contra mim. Ó, gente. Ó, consegui mandar uma manobra. Isso. Mandei uma manobra, né. Aí sim. Gostei. Pena que eu não sei mandar as outras. Eu vi naquela hora lá, naquela corrida passada, aquele ciclista mandando aquela manobra. Mas é que eu não sei fazer. É muito doido ter esses bichos aí no meio do caminho. Esses animais aí no... Bem pra atrapalhar mesmo. Ó, conseguiu se equilibrar e não caiu. Quantidade de terra na nossa cara, gente. É estrada totalmente de terra mesmo. É totalmente diferente. Eu achei legal isso. E olhem que até então, a gente só tem dois terrenos liberados, né. Aquele na Itália e esse aqui em Utah. Mas, tipo assim, eu não imagino que tenham só duas pistas esse jogo. Eu imagino que tenham várias, né. E... E assim, fico na torcida pra que sejam pistas bem diferentes. Eu fico nessa expectativa. Tomara que sim. Aprendi a mandar a manobra. Legal. E naquela hora eu botei o analógico pra esquerda. Aí ele fez aquela manobra. Só que eu não soube voltar. Quem sabe eu terei que botar pra direita de novo, né. Pra retornar a posição dele. Mas, tipo, legal que eu consegui mandar a manobra, entendeu? Já tô começando a aprender a jogar. Não que eu esteja jogando bem. Se bem que eu cheguei em primeiro na primeira corrida, mas... Assim, se é que dá pra jogar bem isso aqui, né. Porque é um jogo tão diferente. Olha, eu soquei a pessoa que tava passando ali, né. Soquei não. Chutei, no caso. Ai, quase que eu caí. Mas, assim, é legal que... O jogo é bem divertido. Meio que não foca em simplesmente você ganhar. Você tem que ganhar a todo custo. Não. É um jogo que foca mais na diversão... Do que no ganhar em si. E eu vejo isso com bons olhos. Olhem só. Eu acho legal essa questão de... De você tomar dano. E, de fato, o jogo te mostrar sangue, né. Mostrar que o jogador se machucou. E essas pedras rolando aqui, ó. Digno de Indiana Jones, hein. Fã, no cenário passado, Teve chuva. E aqui a gente tá tendo chuva também. Só que é chuva de pedra. É uma ideia completamente diferente. Bem legal também, né. Ó as pedras aí caindo. Violentamente, por sinal, hein. Se tomar cuidado, a gente é atingido. Ó, foi atingido, Doria. Consegui dar um soco em alguém. Ou melhor dizendo, um chute. Ah, gente. Se eu ficar apertando o X, X toda hora, parece que ele pedala mais, ó. Eu não sei se é X, X que eu tenho que apertar. Se é X várias vezes ou manter o X pressionado. Parece que ambas as coisas surtem um efeito diferente. Ó a queda d'água aí, pessoal. Ó a cachoeira ali à direita. Que legal também. Quando é em questão de cenário também, o jogo tá de parabéns, hein. E vocês vão observar que é um negócio totalmente fantasioso mesmo, né. Porque qual que é a chance, né. Será que existe uma montanha tão alta assim nesse ponto? Além de ficar esse tempo todo descendo de bicicleta? Talvez até seja possível. Talvez até exista na vida real. Mas aí eu não sei afirmar pra vocês, gente. Isso aqui seria possível. Descer esse tanto de tempo de bicicleta. Me parece muito maluco pra ser real, sabe. Caramba, essa é na vida real aquilo ali, hein. O tronco tinha furado o ciclista. Ia ser feio. Ó, mais um local aí com propaganda do eBay, ó. Aquela loja aí de compras online. Acelerou. A velocidade que a gente pega. É muito legal a velocidade que a gente pega quando pega aquele item. É muito maneiro. Ai, caí. Tentei mandar uma manobra. Dei mole. Caramba. Que maneira esquisita que a gente aterrissou ali, ó. Ó, mais bandeirinha aqui pra gente pegar. Ó, os morcegos aí. Ó, consegui chegar até a área, hein. Eu dei o pulo ali no momento certo. No momento exato. E cadê os demais ciclistas, gente? Eu tô em primeiro um tempão, ó. Ninguém chegou em mim, não. Ó, consegui me equilibrar. Eu fiz uma manobra simples e consegui me equilibrar. Ó, os bodes aí passando. Eu acho que é bode ou um carro passando também. Ó, legal. Um jeep. Jeep que é o típico carro pra terreno a si mesmo, né? Off-road mesmo. É terreno... Com um relevo bastante extenso, bem íngreme. É um terreno também difícil de se navegar, porque é terra. Então, assim, é perfeitamente entendível a gente encontrar esse tanto de jeep aqui subindo. Faz sentido, né? Ai! Vamos bater no carro só pra ver o que acontece? Caramba, hein? Doido. Bati de propósito, tá, pessoal? Fique bem claro. Bati de propósito pra ver o que que ia acontecer. Eu achei legal. Achei bem feito até. Caramba, essa pista tá bem grande ou sei lá. Parece que tá maior que a outra, não parece? Tô até em dúvida. Esses helicópteros aí passando também ao longo do trajeto são bem legais também. Meio que simbolizam alguém que tá visualizando a corrida, sabe? Eles tão acompanhando pra meio que transmitir a corrida. Pra ver quem tá em primeiro e tal. Parece que a ideia é justamente essa. Construção em imprensa. Ó, e tá aí o final, ó. Gostei muito do jogo, gente. Gostei muito do jogo. Comentem aí o que vocês acharam. Olha os câmeras chegando perto aí pra filmar, gente. Achei muito legal, muito interessante a ideia. É uma pena que eu não saiba jogar em sua totalidade. Eu não sei mandar muitas manobras. Eu não sei fazer muita coisa. Mas o jogo em si é excelente. Eu posso afirmar isso pra vocês. Agora eu entendo o porquê de... De pessoas considerarem como o melhor jogo de bicicleta já feito. O melhor jogo de bicicleta do PS2. São muitos os títulos que eu vi... Assim, as pessoas... Chamando esse jogo aqui. Intitulando esse jogo. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aí do canal. Não se esqueçam de deixar o like, tá, gente? É sempre válido lembrar. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.